Hoje a Fulbra vai nos levar para um dos lugares mais misteriosos que eu visitei. Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. Um dos lugares mais tranquilos que eu pude levar a minhas lentes para trazer essas imagens para você. Um lugar paradisíaco, água verde esmeralda, espetacular. Nem senti os 18 quilômetros que eu pedalei até aqui. Não tem aquela barulhada que a gente costuma escutar na praia, do pessoal escutando som de automóvel. Tudo calmo, tranquilo, o pessoal lendo. Um lugar que compensa qualquer esforço. É um local maravilhoso e espetacular. Subir aqui o morro ao lado, talvez seja desmoronado e deixar nessa depressão aqui. E a pedra é bem porosa. Acredito que seja também pedra vulcânica. Um dos principais também cartões postais da Ilha de Páscoa. Nos enchemos de questões, imaginando que força colossal foi essa que movimentou esses moais gigantes aqui na Ilha de Páscoa. Infelizmente a maldade do ser humano não tem limites. Olha só o símbolo que eu encontro desenhado aqui. Além de um vandalismo, demonstração de total falta de humanidade. São tantas as horas que eu passo sozinho, que eu fico pensando que eu sou uma ilha, perdido no oceano, sem sonhos nem planos. De dois emprantos já tenho uma pilha. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você. Me fiz poeta, inspirado no sofrer. Satã ficará muito bem. Tchau. 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 Tchau.